Atenção, vai começar, vai começar Jonathan e Adam acabou de chegar Esse ritmo tão quente é gostoso pra dançar Pra dançar, pra dançar Rebolar, rebolar A dança dos garotinhos vou agora te mostrar A gata desce rebolando e vai subindo devagar Dá uma paradinha que é pra festa começar Atenção Vai começar, vai começar Rebola, 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 rebola Vai descendo rebolando, descendo rebolando Vai subindo rebolando, subindo rebolando Pra dançar, pra dançar Rebolar, rebolar Vai descendo rebolando, descendo rebolando Vai subindo rebolando, subindo rebolando Pra dançar, pra dançar, rebolar, rebolar A dança dos garotinhos vou agora te mostrar A gata desce rebolando, vai subindo devagar Dá uma paradinha que é pra festa começar Vai! Dá uma pegada assim, ó Atenção, vai começar, vai começar Jonathan e Adam acabou de chegar Esse ritmo tão quente é gostoso pra dançar Pra dançar, pra dançar Rebolar, rebolar A dança dos garotinhos vou agora te mostrar A gata desce rebolando, vai subindo devagar Dá uma paradinha que é pra festa começar Atenção, vai começar, vai começar Rebola, 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 rebola Vai descendo rebolando, descendo rebolando Vai subindo rebolando, subindo rebolando Pra dançar, pra dançar Rebolar, rebolar Vai descendo rebolando, descendo rebolando Vai subindo rebolando, subindo rebolando Pra dançar, pra dançar Rebolar, rebolar Vai descendo, rebolando Descendo, rebolando Vai subindo, rebolando Subindo, rebolando Vai! Assim, ensina hein garotinho Rebola, vai Gostoso Rebola, 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 rebola Vai descendo, rebolando Descendo, rebolando Subindo, rebolando Subindo, rebolando Vai descendo E vai subindo E desce que sobe e vai, vai